Os medicamentos já estão sendo testados, o pessoal está vendo as baterias de exames. Comentou que teria de repente um remédio na França, um medicamento na França, que seria a solução. Se não der certo agora... Se não der certo com esse medicamento que ela está fazendo aí, o doutor vai... Bom, encaminhar lá que já sabe-se que tem o recurso para curar, só que aqui no Brasil não. Eles te falaram o nome da doença ou eles não conseguiram ou não falaram? Não, eles só falaram que é uma bactéria... como é que se diz assim? Rara. Uma bactéria rara e infectosa. Não é contagiosa. Não é contagiosa, ela é infectosa, ela é... Não tem perigo de, por exemplo, passar para o outro. É que ela não pode ficar em um ambiente assim, um pouco úmido, não é tão úmido, mas para o caso dela, acaba piorando quase. Seria o pó, a terra, porque não tem como prender uma criança. Sim, graças a Deus é bem ativa, né? Eu sou muito fã do Bungo Liberato, só não estou vendo, porque na Brasileza não pega. Bem dizer, eu me criei aqui, não nasci aqui, mas bem dizer, eu me criei nesse corredor aqui. Porque a gente também tem uma história que nem passa, né? Passa em forma dele. E a nossa história, agora, com o problema dela, ela se fortalece mais.